E aí minha família, aqui quem fala é o Moro Cauê e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. E hoje minha família, vamos gravar um mapa muito bacana chamado Desastres Naturais. É, eu sei que vocês vão me perguntar, mas Cauê, o que é Desastres Naturais? Sabe quando você tem uma chuva e sai trovão? Então, aquele trovão, aquele trovão pode ser um desastre natural. Por exemplo, imagina que você está debaixo de uma casa e o trovão bate na casa. Ele vai explodir tudo, ele vai pegar fogo e tudo, porque é trovão, ele é muito elétrico e isso é um desastre natural. Então pode ser trovão, pode ser água, pode ser enchente, tudo isso se chama de Desastres Naturais. E tem um mapa que é muito bacana que mostra um pouco disso. Então vocês vão conferir aí, se vocês curtirem esse vídeo, por favor não se esqueçam de gostei. Cara, teve chuva de TNT, teve bomba super, teve uma bomba que explodiu tudo, teve chuva de Creeper, teve muita coisa bem bacana. Então veja o vídeo até o final que vocês vão curtir. Pega a pipoca e bora pro vídeo, família! E galera, começamos aqui o nosso mapa de Desastres Naturais. E vamos ver qual que vai ser o primeiro de hoje, né? Ai caraca, a gente está num mapa muito bacana, como vocês estão vendo. Parece que é uma montanha-russa ali, na verdade é uma montanha-russa. E o primeiro desastre vai ser de fogo. Ai caraca, o que será que vai acontecer? Eu não joguei ainda nenhum desastre, então eu não manjo nada. A gente vai descobrir tudo junto. E eu acho que está ali, ó. Eita, está vindo um monte de fogo! Ai meu Deus do céu, para onde é que a gente vai, família? Deixa eu subir aqui. Eu vou subir daqui porque o fogo vai demorar para chegar aqui em cima. Ai caraca, nossa, já está tudo pegando fogo! Eita, corre, corre, corre galera! Ai caraca, vamos subir! Vamos subir, antes seja tarde! Vai, vai! Nossa! Já está tudo pegando fogo! Agora que eu lembrei que eu estou no negócio de lã! Ah não, não, não! Eu posso pular na água, né? É verdade. Não, não, se qualquer coisa, se der qualquer problema, eu pulo na água para a gente tentar sobreviver, né? Porque, pronto. Conseguimos, galera! Ganhamos o primeiro mapa, foi bem fácil, vocês viram aí, não teve muita coisa difícil. E vamos ver qual que será o próximo mapa e qual que será o próximo desastre natural, né? Como aquele era fogo, pode vir raio, pode vir TNT, pode vir um monte de coisa que eu estava vendo lá. Ai meu Deus do céu, o que que... Olha, eu já ganhei seis vezes ali, ó. Tem a tabela da galera que já participou, ó. Seis vezes o Cauê. Beleza, estamos agora no mapa do Nether, eu acho, né? É isso, mapa do Nether. E vamos ver o que que vai vir. Ó, dá pra subir aqui. Beleza. Aí, estamos aqui em cima já, no mapa do Nether. Qual que vai ser o desastre natural, hein? Ai, o que que é o Wave? Wave? O que que é o Wave? Ai meu Deus! Agora estou com medo. O que que pode, será que vai acontecer? Wave! É onda, onda do quê? Ai, caraca, galera! Nossa, sabe o chão é lava? É quase isso, só que o chão é água. O chão é água. Pronto, ganhamos outra, né? Isso daí foi bem fácil, a gente só não precisava ficar no chão. E foi bem tranquila. Tá, vamos ver a próxima. Ai, caraca. Lembrando, pessoal, que se vocês estão gostando desses desastres naturais, vocês querem que tenha mais vídeos no canal, metralhe o gostei, pessoal. Como é série nova, né? Se vocês curtirem, eu trago mais. Metralhe o gostei. Vamos tentar chegar no primeiro dia a 10 mil gosteis. Eu confio na galera aí que está assistindo. Vocês são de outro mundo. E a gente consegue, hein, família? Tudo que a gente quer, a gente consegue. Então é só vocês deixarem o gostei bacanudo. Então, qual que vai ser o nosso próximo? Ixi! Ah, não. Agora o chão é lava. Eu sabia. Eu sabia, Cauê. Ai, caraca. Tá, mas será que vai afetar aqui? Eu acho que não vai afetar aqui, não. Vai afetar só aquele lugar lá. Deixa eu olhar. Ó, tá vendo? Não vai vir aqui, eu tenho certeza. Eu acho, né? Não vai vir, né? Pronto. E cadê? Aqui, ó. Pronto. O chão é lava. Ah, eu falei que... Peraí, não está subindo não, né? Eu achei que estava subindo. Eu falei, não. Mas não está subindo não. Está tranquilo. Ah, esses desastres estão muito fáceis. Eu estou achando que está muito fácil. Cauê aqui é bom. Nossa, que isso? Tá, eu queria descer para ver se... Não, mas se eu descer e cair ali, velho, vai acabar tudo. Ó, ó. Ó, tá. Descer aqui só para ver se está subindo. Não, não está subindo não. Está suave. O chão é lava. Pronto, galera. Conseguimos. Cara, a gente está conseguindo quase todos, né? Eu achei que era mais difícil. Nossa, daqui a pouco vem um desastre totalmente complicado para a gente tentar fazer. Vamos lá. Vamos ver se o Cauê agora vai conseguir sobreviver. Estamos agora com oito vitórias. Nossa, eu estou com oito. Como assim eu estou com oito? Sendo que eu joguei... Eu acho que... Nossa, que isso? Ah, galera. Eu não acredito. Eu caí e morri. Deve ter bugado. Bom, galera. Começamos aqui o mapa da praia. E vamos ver qual será o desastre natural que enfrentaremos, hein? Ai, caraca. Já veio um monte de coisa. Só que eu estou sentindo que agora estou mais confiante, hein? Vou ficar aqui até em cima da casa. Nossa. Ah, falei. Aí, eu dei muita sorte. O chão é lava. Ah, já estou em cima da casa. É, é... Ah, tá. Ufa. Ah, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Para, não. Agora está subindo. Ai, velho. Fala para mim. Não, não. Ah, não. Eu achei que não ia subir. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu sei que não ia subir, mas subiu tudo. Ai, meu pai. Que da hora, cara. Eu curti muito esse mapa, cara. É muito, muito bem feito. Valeu, maninha que fez o mapa. É muito divertido, porque cada coisa pode vir uma coisa diferente. Tipo, já veio o chão é lava. Já veio a água é lava. Não, não. A água é lava, não. O chão é água. Já foi um monte de coisa bem bacana, né? Vamos ver qual que será o próximo mapa. Ai, eu estou com oito vitórias ainda. Eu não sei como. Eu falei para vocês. Eu joguei... Eu acho que eu devo ter ficado parado aqui. Eu devo ter ganhado sem fazer nada. Mas vamos lá, né? Vamos ver se agora vai ser mais fácil ou mais difícil. Estou confiando para ser mais fácil, hein? Qual que será o mapa? Caraca. Imagina que ele... Nossa, agora... A gente está no céu, né? Olha que legal. Cara, são duas tonalidades de céu, ó. O céu mais claro e o céu mais escurinho. Ai, meu Deus. Vai, estamos agora... Ah, não. Ah, de novo. Toda vez que eu venho... Toda vez que eu venho nesse mapa, ele não deixa. Bom, galera. Começamos aqui de novo no Nether. E agora eu acho que não vai bugar, não. Porque o último ele bugou e eu estava querendo fazer um desastre natural. Ai, caraca. Tá bom. Agora eu estou certeiro que a gente vai sobreviver. E Super Nuke. Eita! Como é que eu vou fugir desse Super Nuke? Nossa, eu vou ficar aqui embaixo. Eu já estou ouvindo o barulho. Eita! Nossa, velho! Caraca, galera! Meu Deus do céu! A minha pergunta é... Como eu sobrevivo disso? Esse daqui é impossível de sobreviver. Caraca, tem uma Nuke gigantescamente gigante. Que da hora. Esse eu curti, né? Não tinha como a gente ganhar isso aqui, mas eu curti pra caramba. Cara, a Nuke foi gigantescamente gigante. Sério, eu nunca vi uma Nuke tão grande, cara. Explodiu o mapa inteiro. É, não tinha como ganhar esse mesmo, galera. Eu tentei, mas não tinha como. Vamos aí, pronto. Nascemos de novo aqui. Opa, estou sem mão agora. Eita! Eu estou sem a minha mão. Tudo bem. Vamos jogar sem a mão. Vamos ver se agora não vem Nuke de novo, né? Cara, se vem Nuke de novo, eu vou ficar triste. Meu Deus, eu estou sem mão. Eu quero minha mão de volta! Ah, eu quero minha mão! Espera aí. Nossa, eu estou invisível. Eita! Caraca! Bom, vamos lá, galera. Agora eu voltei ao normal. Já estou fora do fantasma. E vamos ver qual será o desastre natural. de agora, hein? Eu estou no mapa que é... É o de novo da montanha-russa. Não, não. O que é isso? Daqui é tipo um elevador. Ai, caraca! É trovão! Ai, meu Deus. Deixa eu ficar dentro da casa. Eita! Eita! Nossa! Corre! Corre! Ai, caraca! O trovão me dá dano. Deixa eu tentar fugir do trovão. Galera! Eu vou tentar correr em círculo porque o trovão fica me seguindo. Ai, caraca! Sai do trovão! Não! Não! Ai, caraca, velho! Pô, o trovão não sai de cima de mim, cara. Deixa eu ficar aqui escondidinho. Nossa! Nossa, velho! O trovão é complicado. Ficar escondidinho. Nossa! Quase que eu consegui! É, pessoal. Não é sempre que a gente consegue ganhar. O trovão foi mais rápido que eu, caraca. Mas eu percebi o negócio. O trovão não parava de me seguir, hein? Esse trovão ficava me seguindo, safado. Ai, meu Deus. Que engraçado, pessoal. E lembrando que se você quiser ter mais vídeos no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, família. Muita gente que acompanha os vídeos não se inscreve. Então se inscreve aqui embaixo, que é muito importante para você acompanhar todos os vídeos e saber tudo sobre o canal. Lembrando que o canal tem um boneco que você pode ter na sua casa. Muita gente está me perguntando, Cauê, onde que eu consigo boneco fora o YouTube, né? Fora, eu posso conseguir numa loja, tudo? Pode, galera. É só vocês irem numa loja de brinquedo, nessas que tem na sua cidade. E caso não tenha, né, na loja, porque ainda está chegando nas lojas, você pode falar, ó, você pode chegar na loja e perguntar, ó, quando que vai chegar o boneco do Baixo Memória? Porque se tiver, vai, se a loja ver que vocês querem o boneco, eles vão tentar ir mais atrás, né? E é por isso que eu peço a vocês aí, ajuda da galera de casa, para poder pedir o boneco nas lojas, para poder chegar aí para vocês, hein? Porque eu quero ver todo mundo com boneco do Baixo Memória, todo mundo se divertindo, que é nóis, hein, família? Tamo junto. E eu estou aqui fugindo, porque agora vai ser fogo de novo. E eu odeio fogo, cara. Eu odeio fogo, eu não quero ser queimado, eu vou usar aí minha estratégia aqui, que é a melhor estratégia. Qual que é a melhor estratégia? Eu vou ficar em cima aqui do Trilhos, né? Agora ninguém me pega aqui. Tô safado, tô cabreiro, e tô aqui em cima, hein? Ai, caraca. O único problema é se eu cair daqui, né? Porque aí eu já vou cair queimado. Mas se eu não cair, tá suave. Tô até no shift para não cair. E se eu cair na água também, eu tinha visto uma hora isso daí. Se eu cair na água, eu morro também, galera. Então eu não posso cair na água por nada. Então, temos que ficar aqui em cima até esse desastre acabar. Nossa, velho. Ele tá seguindo a gente também. Eu tô sentindo isso aqui. Todo lugar que eu vou, tá vindo fogo, olha. Eita, olha. Aê, conseguimos sobreviver. Cara, eu tô indo bem. Eu tô indo bem. Bom, vamos lá, né? Tamo no mapa de novo. Caraca, o mesmo mapa. Vamos ver qual que vai ser o desastre natural de agora. Tomara que não seja tão difícil. O do fogo é meio fácil. Vamos ver agora qual que será o próximo desafio. Eu vou tentar... Ih, chão é lava. Ah, não. Lugar alto. Eita, tem que ser rápido. Ai, caraca. Vai, vai. Eita, já começou. Eita, não, 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 não. Vai, vai, vai. Calma aí, vai. Calma aí. Seja rápido. Tá subindo. Ah, não. Parou. Parou? Parou. Tá, parou. Parou de subir. Ufa. Aê, galera. Sobrevivemos. Uhul. Eu falei. Ah, ha. Eu falei que a gente é bom, galera. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de desastres naturais do Minecraft. Se você curtiu, não se esquece do gostei, porque é muito importante. Compartilha esses vídeos nas redes sociais. E eu vejo vocês no próximo vídeo, hein, família? Tamo junto. Fiquem com Deus. E até mais, hein? Amo vocês. Falou. Falou.